Nós somos a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, uma universidade jesuíta. A Ordem dos Jesuítas se ocupa da educação porque vê que através da educação se pode dar uma contribuição para ajudar os indivíduos a serem cidadãos. A gente não está apenas preocupado em formar o profissional específico, mas nós queremos formar a pessoa humana em todas as suas dimensões. O projeto de sustentabilidade da universidade se alicerça na excelência acadêmica. Aqui na universidade a gente tem um convívio diário com diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de culturas e isso é muito importante, porque não basta ser um bom profissional se você não sabe tratar as pessoas. Então a gente tem esse aprendizado aqui, essa convivência com diversos tipos de realidades que torna uma experiência muito boa. A gente precisa estar constantemente se preparando e refinando o conhecimento profissional porque o mundo tem constante mudança. Por isso buscar uma pós-graduação no MBA é uma boa alternativa para se manter sempre conectado e os executivos preparados para as novas necessidades das empresas. A especialização mudou completamente o meu rumo profissional. Antes eu estava buscando uma colocação no mercado, numa empresa, numa produtora. Em função da especialização eu consegui abrir uma agência de conteúdo audiovisual para a multiplataforma. O estímulo da pesquisa para a universidade e a vinculação dela com a sociedade é fundamental no momento atual em que as crianças cada vez mais vivem e convivem no meio digital. Quando nós olhamos o Brasil, nós precisamos encontrar bons talentos. E isso não significa apenas hoje, isso significa também para o futuro. Isso significa crescimento em termos de número de graduados que saem das universidades. Outro elemento importante é o ambiente verde. O ambiente de tecnologia e a inovação não funcionam muito bem, eu acho, em uma torre de alto elevado. Mas nesse tipo de ambiente de campus, com muitos verdes, muitos estudantes, nós estamos realmente capazes de forçar a inovação, uma nova maneira de pensar e levar para o futuro para ajudar a construir o futuro. Com a Coreia, nós captamos uma grande empresa, a HT Micron, que vai desenvolver aqui no nosso campus a produção de semicondutores, que é uma indústria nova para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. O Brasil e a Coreia estão atravessando um momento muito propício a uma cooperação bastante intensa, uma vez que os dois países estão em uma fase de estabilidade econômica, de crescimento e têm conhecimentos específicos que podem ajudar um ao outro. 36% dos empreendedores da SAP viram da Unicino, mostrando que nós temos um bom alinhamento entre o talento que vem, o que a SAP está procurando e, claro, a direção futura que queremos ir. E nós aqui na universidade estamos conseguindo ressignificar o conceito de extensão universitária através do conceito de responsabilidade social universitária. A internacionalização é nos colocar numa grande corrente de trazer o mundo para dentro do Brasil, onde, além do nosso aluno ter a sua formação acadêmica qualificada, a gente possa trazer também para a nossa região grupos que possam contribuir conosco. A produção intelectual precisa ser internacional. Nós produzimos algo para o mundo e não só para nós. O mundo hoje é interligado, é democrático. Uma universidade moderna como a Unicinos está desempenhando um papel pioneiro, muito importante. Essa ampliação para o exterior que ela está montando atualmente é uma coisa exemplar. Quem conhece um pouco da história da Fundação da Companhia de Jesus por Santo Inácio de Loyola sabe perfeitamente do comprometimento de todos os ensinos jesuíticos, seja no nível universitário, no nível de colégios, com a excelência. A Unicinos está fazendo o melhor de si para que alguns dos nossos egressos sejam líderes de atuação global. A Unicinos está fazendo o melhor de si A Unicinos está fazendo o melhor de si para que alguns dos nossos egressos sejam líderes de atuação global. A Unicinos está fazendo o melhor de si A Unicinos está fazendo o melhor de si